olá bem-vindos ao canal planta de casas gostaria de pedir a vocês que não se esqueça de deixar o like se inscreva no canal estará me ajudando muito obrigado deixe sugestões de plantas nos comentários que estarei fazendo com maior carinho para voceis quero ser tu assim sentir o teu querer prostrar-me aos teus pés eu sei que tu és tudo pra mim olhar em teus olhos contemplar tua face sentir tua mão em mim que foi ferida lá na cruz pois grande é o teu amor não consigo entender o que fizeste por mim mesmo sem eu mesmo sem eu merecer não dá pra explicar como pode me amar só sei de uma coisa oh meu deus oh meu deus a minha vida é teu eu quero ser eu quero ser tu assim Sentir o Teu querer Prostar-me aos Teus pés Eu sei que Tu és tudo pra mim Olhar em Teus olhos Contemplar Tua face Sentir Tua mão em mim Que foi ferida lá na cruz Pois grande é o Teu amor Não consigo entender Mesmo sem eu merecer Não dá pra explicar Como pode me amar Só sei de uma coisa Oh meu Deus A minha vida é Teu Altar Não dá pra explicar Como pode me amar Só sei de uma coisa Oh meu Deus A minha vida é Teu Altar Só sei de uma coisa Oh meu Deus A minha vida é Teu Altar Só sei de uma coisa Oh meu Deus A minha vida é Teu Altar O meu Deus Amém. Amém. Amém.